Olá! Nós recebemos muitas sugestões para fazermos sobremesa para o dia dos pais. Então a nossa receita de hoje é sorvete com chocolate. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, três colheres de sopa de chocolate em pó. Nós vamos usar também uma forma de preferência que seja de abrir dos lados. Aqui nós temos uma forma de 23 centímetros de diâmetro e 7 de altura. Para essa forma nós vamos usar quatro caixas de bis. Existem algumas marcas de bis que já tem o sabor morango, esse daqui é sabor morango, tem o sabor limão. Então aqui nós temos quatro caixas de marcas diferentes e sabores também diferentes. Nós vamos usar também um pote de sorvete de creme. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo nós colocamos a margarina ou manteiga, colocamos o leite condensado, misturamos e agora nós vamos colocar o chocolate em pó. Misturamos bem até ficar uma mistura homogênea. Agora nós vamos ficar mexendo aqui sem parar para não empelotar. Continuamos no fogo baixo. Tem que ficar neste ponto aqui, soltando o fundo da panela. Nós desligamos o fogo. Vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. Agora nós vamos montar na forma o nosso bis. Como eu falei com vocês, tem marcas diferentes e sabores diferentes aqui. Eles tem um lado mais liso e o outro não. Nós vamos deixar para fora o lado mais liso. E vamos colocando assim, olha, como se fosse uma cerquinha. Sempre o lado mais liso para o lado de fora. Esse aqui de morango, a cobertura é de chocolate. Nós vamos intercalando assim, olha. Agora com esses aqui que sobraram, nós vamos forrar o fundo da forma. Então nós forramos a forma com os bis. Agora nós vamos colocar um sorvete de creme. Não vamos colocar muito não. E depois nós vamos colocar o nosso brigadeiro que nós fizemos. Nós deixamos ele um pouquinho fora da geladeira para ficar bem cremoso. Se ele estiver muito durinho, fica difícil de espalhar. Pode ser o sabor de sua preferência, tá gente? Aqui nós colocamos o de creme. Mas se você gostar mais de chocolate, morango... Agora nós vamos colocar o brigadeiro por cima do sorvete de creme. O brigadeiro tem que estar frio, tá gente? Não pode colocar ele quente não. Nós colocamos assim, mesclado. Fica mais bonito. Não cobrimos tudo por igual não. Agora nós vamos completar com o sorvete. Nós passamos a espátula para ficar lisinho assim por cima. Agora nós vamos colocar um pouquinho dos bis esfarelados para enfeitar, olha. Você pode colocar do jeito que quiser, tá? Você pode enfeitar com chocolate, bombom. Agora nós vamos levar ao congelador por no mínimo seis horas. Para ficar bem consistente. Nossa receita já está no ponto que nós queremos. Agora vamos desenformá-la. Olha como ficou bonita a nossa torta, gente. Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Não se esqueça que se sobrar, você guarda no freezer ou no congelador. Porque é uma sobremesa com sorvete, tá? Muito saborosa, muito fácil de fazer. Todos vão amar essa receita. Sobremesa deliciosa, né, gente? E você pode variar. Se não quiser colocar o biscoito bis, você pode colocar maizena. Pode colocar qualquer biscoito da sua preferência. E é bom fazer essa receita no sábado, que aí no domingo já está na consistência desejada. Fica muito saborosa mesmo e todos vão amar. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam em nosso canal e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a nossas receitas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto